Olá, eu sou o Marcos e esse vídeo é a segunda parte do nosso estudo sobre as propriedades magnéticas da matéria. No vídeo anterior, nós analisamos o que é perceptível no estudo do magnetismo a nível macroscópico, com experimentos entre imãs, experimentos com bússolas, uma aplicação para o magnetismo, e hoje nós vamos focar ou vamos entrar numa visão microscópica do magnetismo. Então nós vamos entender a nível microscópico como se dá o efeito do magnetismo, as propriedades magnéticas visíveis nos materiais. Então nós vamos começar fazendo uma comparação entre magnetismo e eletricidade, certo? E isso porque a gente pode fazer alguns paralelos entre esses dois fenômenos, né? O da eletrização e da magnetização da indução magnética e tal. Então aqui tem um quadro onde ele traz na primeira linha, hoje eu trouxe também um auxiliar aqui, o CAT, esse gato vai nos auxiliar. Então aqui nessa primeira linha nós temos o seguinte termo aqui, ó. Apresenta, temos uma observação na verdade, uma observação experimental. Apresenta situações de atração e de repulsão, ou seja, a gente pode ter no fenômeno da eletricidade, né? Da eletrização, comportamento de repulsão e atração. Então aqui na eletricidade isso é visível e no magnetismo isso também é visível, né? Nós vimos pelos polos magnéticos que dependendo da posição que você coloca em imãs, eles vão se atrair ou vão se repelir. A ocorrência pode ser resultado de atrito? No caso da eletricidade sim, no magnetismo não. Então a eletrização por atrito, né? A eletrização por contato, a eletrização por indução. Então ao atritar objetos você pode gerar uma eletrização, por exemplo, você pode pegar, segurar, né? Uma folha de papel com um tubo de vidro, por exemplo, por uma eletrização por atrito, né? Já atritando dois objetos, você não vai, que a princípio não tem atração magnética, você não vai possibilitar que eles o tenham, né? Não vai gerar uma atração, uma repulsão magnética por atrito. Pode causar choques? No caso da eletricidade sim, no caso da magnetização não. Atrai reduzido número de materiais? No caso da eletricidade não, justamente por esse contato da eletrização por atrito, né? Por essa capacidade de se expandir a capacidade dos materiais eletrizados. Já no magnetismo não. Há um número reduzido de materiais, né? Que são suscetíveis à magnetização, à polarização magnética, enfim, do que à polarização elétrica. Opa, é aqui o último. Pode ser usado como bússola, no caso da eletricidade não se utiliza como bússola. No caso do magnetismo, tem fins de utilizar como bússola. Desculpa pela tosse. Espero que não seja Covid-19. E aí existe uma teoria na época, a teoria do fluido elétrico. Deixa eu tirar o gatinho aqui pra mim conseguir dar play. E por que isso? Nessa época aqui, antes da descoberta do elétron, o pessoal não tinha essa ideia microscópica do elétron, né? Mas se estudava muito... Quando eu coloco o gatinho aparece, então eu vou tirar o gatinho. Mas se estudava muito fluidos, né? Fluidos de forma geral, água, gases, o ar, né? Comportamentos fluidos. Então a tudo que não se tinha uma explicação, outra explicação, atribuía esse conceito de fluido. Então, por exemplo, Benjamin Franklin, ele propôs a teoria do fluido elétrico. Que seria o quê? Ela, inicialmente, ela se constituía da ideia de que os objetos possuiriam um fluido elétrico, um fluido que estaria relacionado à capacidade elétrica, né? E esse fluido, ele passaria de um corpo para outro. De um objeto para outro. Então, se um objeto fornecesse o fluido para outro objeto, esse corpo que forneceu, ele ia ficar eletrizado de forma negativa, porque ele perdeu esse fluido. E o que recebeu ficaria eletrizado de forma positiva, porque ele ganhou esse fluido. Então, essa era a ideia proposta por Benjamin Franklin, nessa ideia de passagem mesmo de algo, de um fluido em alguma, um fluido com uma substância elétrica, né? Um fluido ali de uma concepção de uma matéria que passa, de fato. Ou, na concepção dele, não necessariamente uma matéria, mas essa fluição. E depois, esse conceito, ele foi evoluído para a existência de dois fluidos. O fluido com carga positiva, o fluido positivo e o fluido negativo. E aí, esses fluidos, eles se atrairiam, quando o positivo atrairia o negativo, e os fluidos iguais se repeleriam. Então, essa primeira teoria do Benjamin Franklin é a teoria do fluido único, onde a troca, nesse processo de troca ou perda, excesso, igualdade ou ganho, vai ter a naturalidade, carga positiva ou negativa. Já nessa segunda concepção de fluido, existem dois tipos de fluidos. O fluido positivo e o fluido negativo. Então, com mais fluido positivo, o corpo eletrizar de forma positiva. Com mais fluido negativo, o corpo eletrizar de forma negativa. E com esses fluidos em equilíbrio, o corpo está em modo neutro. E aí, eles pensavam dessa forma. E aí, vamos fazer agora, entendendo isso, Einstein e outros pensadores, eles propuseram uma expansão dessa ideia de fluido elétrico para o fluido magnético. Então, se a gente pensar aqui em esferas carregadas, uma positivamente, outra negativamente, com esse número, com esse modo, com essa quantidade igual, modularmente, né? Mais 5 aqui de carga positiva e menos 5 na carga negativa. Nessa ideia de fluido ainda, né? Então, esse que tem mais fluido positivo, esse que tem mais fluido negativo. Eles propuseram, então, que o imã era o quê? O imã era um objeto onde esses fluidos, o fluido que se repelem, né? Fluidos com capacidades magnéticas diferentes, eles estariam no mesmo objeto, separados por posições, separados nas extremidades, né? Aqui, Einstein disse assim, Einstein e o colega Leopold, ele escreveu com o Leopold, e ele disse assim, Se imaginarmos a nossa invenção como o modelo de um imã real, poderemos dizer, admitindo a existência de fluidos magnéticos, que um imã nada mais é do que um dipolo magnético, tendo em seus extremos dois fluidos de tipos diferentes. Então, o tipo exato desses fluidos, eles não sabem o que é, mas eles disseram que eram tipos diferentes. E qual que é a lógica aqui no dipolo, né? Eu comentei o dipolo no vídeo anterior, mas o que a gente pensa, o que é o dipolo, né? O dipolo elétrico, por exemplo, vai constituir na ideia, então, que eu tenho o polo aqui positivo, né? Verde e o polo negativo. E eles estão unidos por um não condutor. Isso aqui, então, esse conjunto é chamado de dipolo. Então, o dipolo elétrico vai ter sua semelhança com o dipolo magnético. Então, a gente tem a parte positiva, a parte negativa. No imã, a gente tem a parte norte, a parte sul. As cores aqui são totalmente ilustrativas, ok? Poderia ter usado azul para o sul e rima, mas não importa. E aí, acontece que o quê? Qual que é a característica similar que a gente tem aqui? Por exemplo, se eu pegar aqui e colocar polo negativo do dipolo elétrico com polo negativo do outro aqui, eles vão se repelir, né? Da mesma forma, se eu pegar positivo com positivo, eles também vão se repelir. E da mesma forma, de outra forma, na verdade, se eu pegar o polo negativo com positivo, eles vão se atrair. No imã, isso também ocorre com os polos magnéticos, né? Se eu pegar norte com norte, eles vão se repelir. Eu não vou fazer os vetores de força aqui, né? As setas das forças para a gente não gastar muito tempo. Se eu pegar sul com sul com sul, eles vão se repelir também. Agora, se eu pegar sul com norte, eles vão se atrair, né? Aqui, ó. Se fosse o imã mesmo, ele queria ficar bem juntinho aqui na maior, menor energia possível. Eles vão se atrair. Então, eu posso ter aqui, posso agrupar aqui meus dipolos, né? Poderia ter uma união de dipolos assim. Eles. Opa. Aí. E o imã é a mesma coisa, né? Se eu inverter aqui, ó. Eles ficariam aqui. Mas aí se notou outra coisa. Tinha essa semelhança, essa semelhança entre o dipolo elétrico e o dipolo magnético, né? Entre outras. Só que no dipolo elétrico, eles ainda poderiam fazer mais uma coisa. Eles poderiam vir aqui, ó. E tirar essa haja que estava unindo essas duas esferas. E poderiam ter facilmente aqui uma carga negativa separada e uma carga positiva separada. Elas podem existir. Já no imã, como a gente viu na aula anterior, isso não acontece. Se você quebrar um imã, aqui no caso o imã já interiço, né? Não era preso por um não condutor ou um não magnetizante, algo dessa natureza. O imã, se você quebrar ele, né? Você vai ter, os pólos vão ser permanentes. E aí, então, se adentrou, então, no estudo da parte microscópica que a gente chega hoje, que é a ideia de domínio magnético. Que os materiais, eles vão ter no seu caráter microscópico domínios magnéticos. E aí, aqui, ó, é uma foto de micrografia, fotomicografia, fotomicrografia, que seria, que consiste no quê? Consiste na ideia de um microscópio associado com uma câmera, né? Com um sensor capaz de fotografia. Essa imagem aqui, eu peguei do Facebook, de um site de ciência. Eu não sei dizer se ela é uma construção esquemática da realidade ou uma foto de verdade, né? Mas a coloração vai por essa ideia aqui. Ah, deixa eu só falar mais uma coisa do dipolo. A gente pode representar um dipolo aqui, então, tanto o dipolo elétrico como o dipolo magnético, da seguinte forma. Eu perdi meus controles. A gente pode representar o dipolo elétrico e o dipolo magnético. Opa, ali, voltou os controles. Eu posso... Demora. Eu posso aqui, ó, pegar e representar o dipolo, ele é esquematicamente mais representado. É... Com uma seta que sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Então, eu posso representar um dipolo elétrico dessa forma. Eu vou desenhar de fora aqui pra não ter... Mas eu poderia representar assim, ó, com um vetor dipolo, dipolo elétrico. Já o dipolo magnético, um vetor que sai do sul e vai para o norte. Então, essa aqui é uma... uma forma de representar o... o dipolo elétrico e o dipolo magnético. E aí, então, vamos lá, voltar para os... para os domínios magnéticos, né. Então, essas... essas regiões aqui, ó, com essas linhas azuis, elas seriam... essa ideia de domínio magnético. Em cada domínio magnético desse, eu vou ter um... um dipolo magnético com uma orientação de seta. E aí, o que que acontece? um material que ele... 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 apresenta em sua forma macroscópica essa... uma característica magnética, a soma desses vetores, né, a soma vetorial dos dipolos magnéticos, ela é diferente de zero. Já quando um... um... um material apresenta um arranjo de domínios magnéticos que os seus vetores, então, dos dipolos vão se anular, ele não apresenta características magnéticas. Então, um... um material que a gente viu lá na... 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 na aula anterior, né, ferro magnético ou não ferro magnético, ele vai estar relacionado a essa capacidade de ordenação ou não ordenação é... por parte de... de uma fonte externa, né, ou, se ele for um imã, no caso, sendo imã, ele vai ter um... um resultante magnético, não sendo imã, ele não vai ter um resultante magnético dentro desse... desse domínio magnético. Então, se você quebrar esse... esse material, esse domínio magnético, ele vai permanecer lá porque ele está no nível... microscópico, né, ele vai se rearranjar também. Então, uma forma da gente ver aqui, ó, essa primeira figura, deixa eu pegar meu assistente aqui de novo, ela representaria um material, aqui essas áreas sendo os domínios magnéticos e aqui o vetor dipólo magnético, as setinhas, né, é... o vetor dipólo magnético. E aí, então, esse material, então, vai ter um arranjo com dipólos magnéticos para todo lado, né, e aqui esse vetor vermelho seria esse vetor resultante, esse dipólo resultante. E aí, se a gente coloca ele na ação de um campo externo, ele for um material que consegue ser rearranjado, esse resultante, né, esses domínios magnéticos conseguirem ser alterados, então, aqui a gente tinha essa... esse vetor resultante magnético, dipólo magnético, e aqui, então, na presença de um ímã, por exemplo, de uma fonte externa, esse... esse... é... esses dipólos aqui, ó, com sentido para a direita, eles foram favorecidos, outros diminuíram, como o aqui da esquerda, percebam, aqui na figura, até que a soma vetorial resultante gera essa sensação de dipólo. Então, a gente tem dentro do... a nível microscópico, né, na matéria, domínios magnéticos, né, pequenos, e a junção desses domínios com sua orientação natural ou induzida vai gerar, ou não, né, um monopolo, um dipolo, perdão, resultante, vai gerar esse efeito magnético resultante, essa magnetização, né, resultante. Então, se a gente conseguir fazer essa magnetização resultante, esse... esse... esse material vai ter sido induzido, né, se a gente não conseguir fazer esse processo resultante, esse material não será induzido. E no caso de um ímã, a gente tem esse processo aqui, né, constante, ele... o ímã, ele vai ter esse... esse vetor dipolo magnético permanente aí. Certo? Essa aula ficou maior, a gente encerra por aqui. Dúvidas? Deixe nos comentários. Perguntas? Então, a gente viu aqui uma visão microscópica do magnetismo. Valeu! Falou! Até mais! até mais! Até mais! Obrigado.